Ô, Lorenzo, cadê você? Aqui. Aqui aonde? Aqui em cima. O que você tá fazendo aí? Tentando chegar nas nuvens, igual o João do pé de feijão. Sério? Não deixa eu ir também? Não, seu bobão, eu tô brincando. De quê? Brincando com você. Comigo? Mas eu acabei de chegar. Deixa pra lá, eu tô me escondendo da minha mãe. E você não acha que sua mãe tá muito velha pra brincar de pique-esconde? Não, Pietro, eu tô me escondendo pra ela não me bater. Ah, e o que foi que você fez? Nada demais, eu só queria um videogame novo. Oi. Oi, quem é você? Eu, sou a nova dona dessa casa. Eita. Como é que é, minha senhora? É, eu comprei essa casa. Pois acho que a senhora se confundiu porque essa casa aqui nunca esteve à venda. Como não? Mas eu já até paguei. Quê? E quem foi que te vendeu? Bom, no anúncio só tava troca o casa por videogame. Hã? Pera aí. Ô mãe, ô mãe, o meu videogame novo chegou. Eu não acredito que seu pai foi comprar mesmo isso pra você. Meu pai? Ah, é. Mas ele não falou que ia me dar? Não, você não fez isso não. Cadê esse moleque? Aí quando eu pegar o Lourenço eu vou virar ele ao avesso. E foi isso. Eita, Lourenço. Eu que não queria estar na sua pele. Eita. É hoje que eu não passo frio porque eu vou dormir de couro quente. Olha, Lourenço. O moço do algodão doce. E aí, rapazinhos. Vamos querer algodão doce hoje? Eu quero. Mas a minha mãe não vai deixar eu pegar as panelas dela. Ah, então eu já vou indo. Não, eu acho que eu tive uma ideia. Não sai daí, tá? Espera. Ai, Lourenço. Eu tô até passando mal de comer tanto algodão doce. E eu acho que nunca mais vou querer comer algodão doce. Oi, minha Nora. Oi, meu neto. Oi, vó. Oi, minha sogra. Oi, minha Nora. Você não vai devolver minhas panelas? Eu tô sem nenhuma lá em casa pra cozinhar. Que panelas? Eu não tô com nenhuma panela sua, não. Como não? Mas o Lourenço foi lá em casa buscar. Falou que você tava pedindo emprestado. Ele não deixou nenhuma. Ô, Lourenço. Oi. Que história é essa? Hã? Cadê as panelas da sua avó? As panelas? Sim, Lourenço. Mas de alumínio? Fala logo. Eu troquei por algodão doce. Quê? Como é que é, meu filho? Mas sobrou uma, vó. Mais de dez panelas? E só sobrou uma, meu filho? É, foi porque acabou os algodão doce. Ô, Lourenço, você comeu mais de dez algodão doce? Na verdade, foi mais de vinte. É que eu peguei as panelas da senhora também. Quê? Agora eu arranco o seu couro, seu moleque. Vem cá. Deixa o menino, minha Nora. Isso não vai trazer as panelas de volta, não. Eita. Tadinho. Oi, Lourenço. Oi, Sofia. Vamos brincar? Vamos. Mas e o Renzo? Você não é mais amiga dele? Sou, mas também sou sua amiga. Tá. E a gente vai brincar de quê? Oi, Lourenço. Oi, Sofia. Oi, Pietro. Nossa, Pietro. Quem te deu esse relógio? É do meu pai. Nossa, Sofia. O Pietro não está sabendo. Sabendo de quê? É, Lourenço. De quê? Que hoje, quando der meio dia, quem estiver usando o relógio vai desaparecer. Ah, é verdade, Pietro. Eu vi no jornal. Ah, agora. Falta só 15 para o meio dia. O que eu faço? Me dá esse relógio que eu vou destruir ele. E você corre para a sua casa para se esconder. Ah, tá bom. Aqui, ó. Toma. Ele acreditou mesmo. Ele sempre acredita. E agora? Ah, agora a gente vai vender para comprar chocolate. Foi para o Lourenço que eu dei o seu relógio. Então foi você que enganou o meu filho? Eu? Não. O que está acontecendo aqui? Que relógio bonito, hein? Ah, gostou? É bonito mesmo. Eu paguei uma mixaria e é original. Eu sei. Acontece que esse relógio aí é meu e eu não vendi ele, não. Ah, lá. Querendo me dar o golpe. Ô, meu querido. Esse relógio é meu. Eu comprei e paguei à vista. Esse relógio aí é meu. O seu filho enganou meu filho e tomou dele. Ah, como é que é? Ô, Lourenço. Esse relógio aqui não foi seu fô que te deu? Ah, talvez não. Lourenço, você tomou esse relógio do Pietro? Hum, talvez sim. Seu moleque. Aqui, ó. É o seu relógio e desculpa aí, ó. Ô, Lourenço. Agora eu vou querer meu dinheiro de volta. Mas eu já gastei. Tem problema não, seu moleque. Eu arranco das suas costas. Vem cá. Hum? Ô, pai. Nas minhas costas eu também tenho dinheiro? Quer que eu faça igual pra você ver? Não. Desse jeito eu não quero não. Eita. Hum, a hora do lanche é a única parte boa dessa escola. Nossa, Lourenço. Até parece que você só vem pra escola pra comer. E você não? Hum, claro que não. A minha mãe me manda pra escola pra estudar. Hum, sério? A minha me manda pra cá pra se ver livre de mim. E você não vai comer seu lanche? Eu tô esperando esquentar. Tá muito gelado. Olha, Pietro. Sua mãe? Onde? Essa mentirosa que não é uma minhoca. Ô, Lourenço. Devolve o meu lanche. E então, turma? Vocês trouxeram o dinheiro do passeio? Oba. Eu trouxe. E você, Lourenço? Eu também. Ô, professora. Eu trouxe. Ô, Lourenço. Esse dinheiro é não. Não é mais. Quê? Eu tirei zero. E eu tirei dez. Como? Se você colou de mim. Ô, professora. Por que eu tirei zero e o Lourenço tirou dez? Como ele tirou dez? Eu não sei. Já você tirou zero porque errou todas as questões. Inclusive, o seu nome. Hum, peraí. Mas se o teu nome tá errado, como que a senhora sabe que essa prova é minha? Porque estava escrito bobão. Aí eu deduzi que fosse sua. Quê? Ô, Pietro. Eu aposto que você não consegue segurar o giz assim. Ô, Lourenço. Até um jumento consegue fazer isso. Bom, então você também consegue. Mas é claro. Viu? Aham. Eu posso saber quem foi que escreveu isso aqui? Não fui eu, professora. Eu acho que foi o Pietro. Mentira. Não fui eu. Eu. Pietro, pra diretoria agora. Mas não fui eu, professora. Agora. Tá bom, seu guri. E então, Tominha? Fizeram o trabalho que eu mandei? Eita. Eu não fiz. Eu fiz. Ah, se você fez, então eu fiz. Me presta. Não. Se vira. Quê? E aí, Lourenço. Fez o trabalho? Hum, fiz. E cadê? Eu não consegui trazer. Eu até tentei, mas não deu. E por que não? Hum, porque ficou muito pesado. Também a senhora mandou pesquisar sobre elefantes. Por que não mandou sobre formigas? Sim. Ah, é, espertinho. Pois então, toma esse zero aqui, ó. Levinho, levinho. Hum. Bom, turminha. A aula agora é de português. Pietro, se eu digo, cadê o giz? Isso é um A? Uma pergunta. Muito bem. Lourenço, se eu digo, eu sou morena. Isso é um A? Mentira. Por quê? Ué, porque a senhora é verde. Esqueceu o professor Alface. Meu nome é Alface, engraçadinho. E zero pra você. Pietro, se você coloca a mão numa colmeia de abelha e leva uma ferroada, o que vai acontecer? Hum, vai doer e vai inchar também. Muito bem. E, Lourenço, por que isso acontece? Ué, porque o Pietro é bobão e só faz bobice. Eu não sou bobão. É sim, só sendo muito bobão pra fazer isso. Hum, quer saber? Bobona sou eu que aceitei essa turma. E você, Lourenço, tirou zero. Tirei? Mais um pra minha coleção. Olha, Lourenço, minha mãe me deu 50 reais. Hum, também. Eu tenho 100 reais, muito mais que você. Hum, cadê? Hum, tá lá em casa. Hum, agora como é que eu faço pra tomar isso com o Lourenço? Hum, eu tava mesmo querendo trocar minha nota de 100 por uma de 50, porque eu acho a de 50 muito mais bonita. É, eu troco com você. Hum, sério? Então me dá o seu 50 que eu vou lá em casa buscar o 100 pra você. Hum, toma. Mas volta logo. Lourenço é muito burro, trocou 100 por 50. Nossa, o Lourenço tá demorando. Ô, Pietro, o que você tá fazendo aqui? Eu, eu tô esperando o Lourenço. Aquele burro trocou 100 reais dele por 50 mil. Ô, Pietro, você trocou seus 50 reais por 100 do Lourenço? Isso. Aham. Aí ele foi lá buscar o 100 dele e ainda não voltou. Isso. Como a senhora sabe? Ô, Pietro, eu não acredito que você deixou o Lourenço te enganar de novo, Pietro. Não, mãe, foi eu que enganei ele. Enganou e por que ele não voltou ainda? Você mora aqui do lado. Ele deve estar procurando. Ô, Pietro, eu já te falei pra você não acreditar naquele projeto de vigarista. Aquilo pior do que aquela chifruda da mãe dele. Eu posso saber quem é que você tá chamando de chifruda aí? Chifruda? Ninguém tá falando de chifruda aqui não, né, Pietro? Tá sim, mãe. A senhora chamou ela de chifruda e o Lourenço de projeto de vigarista. Ô, Pietro, ele entendeu errado. Aham. Toma, Pietro, seu dinheiro. E você vai tomar banho, sua minhoca encardida. Eu não sou minhoca e eu já tomei banho. Não, mãe. A senhora tomou banho no sábado retrasado porque nesse sábado faltou água. E você, cala a boca. Oi, não gostou do vídeo? Então deixa seu like, compartilha e se inscreva no meu canal. E ative o sininho de notificações. Todo dia tem vídeo novo. Muito obrigado e tchau, tchau.